Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão Já ouviu essa frase? Isso é coisa do passado Começar a produzir um vídeo sem um planejamento definido e sem saber ao certo o que fazer criando cena na hora, de improviso vai fazer com que você gaste muito tempo corrigindo erros, fazendo regravações e mudando de planos Comece definindo o objetivo do vídeo Eu separei alguns questionamentos que podem te ajudar a nortear sua produção Vamos lá! Por que você está fazendo esse vídeo? Quem vai assistir a esse vídeo? Qual o melhor formato e abordagem de vídeo para essa audiência? Qual a duração do seu vídeo? Qual será o cenário? Será ao ar livre? Dentro de casa? Você precisa comprar ou alugar materiais? Você precisa de atores? Quantos? A partir de responder todas essas perguntas você começa a ter uma noção geral das cenas que você precisa filmar da história que será contada e do que será incluído em cada uma delas e com o planejamento você consegue organizar o seu tempo a ponto de conseguir formar uma ordem lógica para realizar as filmagens depois de planejado as cenas e tudo mais nós vamos pensar em equipamentos isso mesmo não tem como gravar sem equipamentos e a melhor parte é que hoje o mercado já te dá opções de materiais super em conta você provavelmente já tem o primeiro equipamento estou falando do seu smartphone com ele você vai gravar os vídeos com qualidade quase profissional dependendo do modelo outro item é o tripé ele garante estabilidade nas imagens e claro, o ar de profissional o mercado tem vários modelos e preços iluminação esse item é importante para que o seu smartphone seja muito mais aproveitado com as configurações sem falar da qualidade da imagem hoje, as queridinhas são as LEDs e se você procurar, vai achar preços bem em conta se você quer investir no seu vídeo compre as lentes para smartphones você vai ter uma liberdade para brincar com os enquadramentos e imprimir o melhor da imagem no seu vídeo mas e o áudio? o mercado já oferece microfone acoplável ao smartphone que vai fazer a gravação ter um áudio bem caprichado mesmo que você não tenha um estúdio ou um local específico determinado para suas gravações garantir um espaço adequado para realizar as filmagens é essencial para não acabar comprometendo o resultado final das gravações dica boa! faça uma lista dos lugares em que você precisa filmar e garanta que eles oferecem boas condições para produzir vídeos verifique 1. se há espaço suficiente para os equipamentos e os atores sem que ele comprometa o enquadramento e outros aspectos técnicos 2. se não há pessoas passando ao fundo quando isso não é desejado 3. se na falta de equipamentos específicos o local oferece uma boa iluminação para a cena 4. se não existem ruídos que possam comprometer o áudio e a qualidade do filme e 5. se você realmente vai poder utilizar o local para gravar o seu vídeo sem ser interrompido ou ter que acabar mudando de planos no meio do caminho pessoal é muito importante separar períodos específicos apenas para as filmagens gravar tudo de uma vez só para que não precise gastar tempo com montagem de estrutura mais de uma vez assim o seu vídeo ou filme sai muito mais rápido agora é produzir o seu vídeo mas lembre-se você precisa apenas da mensagem certa construída de forma certa e apresentada com qualidade eu vou ficando por aqui tchau e boas gravações tchau e aí tchau e aí tchau e aí tchau e aí